Muitas pessoas atreladas à esquerda, em especial à esquerda petista, hoje está muito apreensivo, com medo de que o STF revogue a decisão do ministro Edson Fachin, que tirou as condenações do Lula, que anulou, na verdade, as condenações do Lula proferidas pela 13ª Vara de Curitiba, porque não era o juiz natural do caso e passou para o Distrito Federal. Muita gente está com medo que essa decisão seja revogada, que se tenha uma perseguição ao ex-presidente Lula. Só que eu quero deixar vocês tranquilos em relação a isso, porque o Edson Fachin não tomou essa decisão meramente por livre e espontânea vontade. Ele repetiu o entendimento que tem sido decidido por diversas vezes pelo próprio plenário do STF e tem um motivo específico para que as condenações do Lula tenham sido anuladas. Bora para o vídeo, porque caso aconteça uma reversão disso aí, será algo extremamente escandaloso. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, desde que o ministro Edson Fachin decidiu anular as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da 13ª Vara de Curitiba, na Operação Lava Jato, muito se especulou, né? Muita gente achou que ele tinha feito isso para poder tirar a suspeição do Moro, porque com isso ele tiraria o objeto em tese da ação. Mas o Gilmar Mendes mostrou que mesmo com essa anulação das condenações, o julgamento da suspeição poderia continuar porque existia uma base legal para isso, existia respaldo legal para isso e até mesmo a própria lei estabeleceu o motivo pelo qual o Moro poderia continuar sendo julgado suspeito, mesmo com, em tese, o objeto da ação tendo sido revogado aí com a decisão do Fachin, que anulou as condenações do Lula pela 13ª Vara de Curitiba. Para quem não sabe o que aconteceu, ficou estabelecido pelo plenário do STF que a 13ª Vara, a Força-Tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, mais especificamente para que vocês entendam de uma forma mais direta, ele julgaria os casos que envolvessem atos de ilicitude e corrupções atrelados a Petrobras. No caso do ex-presidente Lula, as acusações que recaem sobre ele e que estão tentando imputá-lo têm a ver com a Odebrecht e têm a ver com outros supostos esquemas de corrupção. Por conta disso, o ministro Edson Fachin entendeu que o juiz natural do caso, o juízo natural do caso, não seria a 13ª Vara de Curitiba, mas sim o Distrito Federal e, a partir daí, retirou as condenações do Lula por causa da incompetência da 13ª Vara para julgar se o Lula poderia ou não ser condenado através daqueles supostos atos de corrupção por lá e passaria para o Distrito Federal, que seria o responsável, tanto que as provas já começaram a ser encaminhadas para o Distrito Federal. Só que hoje vai ser decidido de novo, vai ser votado, se essa decisão do ministro Edson Fachin vai ser reinterada pelo plenário ou não. E é aqui que eu entro para tentar tranquilizar vocês. Normalmente, o STF, que é a Suprema Corte do Jurídico Brasileiro, do Judiciário Brasileiro, ele serve como um balizador, digamos assim, para algumas decisões e para algumas interpretações ou reinterpretações das leis. O que o ministro Edson Fachin fez ao decidir anular as coordenações do ex-presidente Lula foi colocar em prática um entendimento da própria corte que decidiu reinterar das vezes que os casos que seriam julgados em Curitiba seriam os casos atrelados a desvios e corrupções na Petrobras, algo que nesse momento, como a gente tem visto que ficou claro, não é o caso do ex-presidente Lula nas acusações que são feitas contra ele. Isso acabaria tirando a legitimidade e a competência da 13ª Vara de Curitiba para julgar os atos envolvendo o Lula ou supostos atos de corrupção envolvendo o Lula. Por conta disso, por conta dessas decisões reinteradas que o STF tomou e já tomou mais de uma vez, quando a gente fala decisão reinterada é que a decisão foi repetida por mais de uma vez e acaba virando ali. Não é uma súmula vinculante até onde eu sei ainda. Para quem não sabe o que é uma súmula vinculante, é quando a decisão fica praticamente automática. Toda vez que tem um caso assimilar a esse, automaticamente a decisão é essa. Até onde eu sei, não se tem ainda uma súmula vinculante, mas se tem uma decisão reinterada que quando chegaram casos desse tipo no STF, eles colocaram dentro dessa ideia do juiz natural, dentro da ideia de quem é competente ou incompetente para julgar. A gente precisa lembrar também que após todo esse escassel que se envolveu aí a Operação Lava Jato, sobre todo esse processo que acabou levando à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, é muito pouco provável que o STF passe por cima de uma decisão reinterada da própria corte para poder reverter uma decisão de um ministro, no caso o ministro Edson Fachin, que deixou categorizado na sua decisão que o que ele fez na decisão de anular as coordenações do Lula no âmbito da Operação Lava Jato lá em Curitiba, na 13ª vara, foi interpretar e colocar em prática as decisões reinteradas da corte. Caso se tenha uma reversão disso aí, será um novo escândalo, porque seria uma mudança de interpretação de alguns ministros do STF, de uma decisão que eles têm tomado de forma específica, quando é fulano, beltrano e cicrano, e que se reverter agora vai soar como uma perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que não vai acontecer essa mudança, a gente suspeita ali quem seriam os ministros que vão votar aí contra essa possibilidade, evidentemente, de o Lula continuar tendo as suas coordenações anuladas, mas a gente sabe que quando o Fachin puxar ali, a gente tem o Gilmar Mendes, que é garantista, a gente tem, por exemplo, o Ricardo Lewandowski também, que vai respeitar o garantismo, o próprio ministro Marco Aurélio Mello também vai fazer isso, e a gente vai ver aí que facilmente a gente vai conseguir uma votação aí de seis ou sete ou até um pouco mais votos aí, fazendo a manutenção dessa decisão, ou seja, mantendo a ideia de que o Lula tem as suas coordenações anuladas por incompetência da 13ª vara de Curitiba. E detalhe, isso não é um favor que o STF está fazendo não, tá, gente? Ele está fazendo valer, basicamente, o que está escrito na letra fria da lei e o que eles interpretaram como sendo um entendimento que precisa ser seguido. Então, para quem está com medo de que o Lula possa ter as coordenações aí reestabelecidas, é pouco provável que isso aconteça, tá? E no caso especificamente das coordenações que, em algum momento, envolveram o Sérgio Moro, a gente já sabe que ele foi considerado suspeito, então não vai ter nenhum tipo de revogação em relação a isso. Mas algumas dessas coordenações que estão lá, encaminhadas para o Distrito Federal, são algumas decisões que foram até iniciadas ali pelo Sérgio Moro, ou que ele, basicamente, passou ali já para a galera Hart, para que ela pudesse decidir. E a gente sabe que em alguns desses casos, como é o caso de Atibaia, por exemplo, o Lula já teria também condenação em segunda instância. Então a gente só deixa claro que a anulação do processo que envolveu o Sérgio Moro e o Lula é o processo do triplex, tá? Esse é o processo. Mas eu peço que vocês fiquem tranquilos, acompanhem na TV essa decisão do STF e podem escrever o que eu estou dizendo aqui. Se essa decisão for revogada, será algo polêmico, é algo que eu acredito que o STF não quer enfrentar mais porque eles já tomaram decisões polêmicas. E o STF já tomou algumas decisões ali que acabaram sendo decisões por pressão da mídia, por pressão popular, e que hoje eles reverteram porque o STF não pode agir de acordo com pressão popular. Eles estão lá para analisar o que está escrito na letra fria da lei e interpretar ou reinterpretar o que as leis estão dizendo. Comenta aqui o que você acha disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal. Queria pedir duas coisas a vocês aqui no final desse vídeo que são muito importantes, que você se torne membro ou apoiador do nosso canal, porque a gente tem perdido muitos membros e apoiadores e esse canal é independente para que ele continue gravando vídeo todo dia para vocês. Eu preciso, de alguma maneira, ter como manter essa estrutura e queria lembrar vocês que a gente tem uma loja virtual, que é essa aqui, lojadohistoriador.com, que eu tenho divulgado muito pouco aqui. A gente tem alguns meses que não vende quase nada lá, porque eu não tenho quase divulgado a loja, mas a gente vende camisas lá com frases que eu digo para vocês aqui no canal e eu queria pedir a vocês que se puderem adquirir alguma das camisas lá, é uma maneira que vocês têm de manter a militância ativa aqui. Tá bom? Passado essas informações para vocês, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.